E nós palmeirenses que chegamos a sonhar aí com Dela Cruz, Claudinho e até mesmo Rames Rodrigues temos aí a realidade de que o Palmeiras não deverá mais contratar nenhum reforço para a próxima janela de transferências. Merentiel e Flaco Lopes devem ser os únicos reforços do Palmeiras para a metade do ano. Essas são as informações que já circulam na imprensa e também nos bastidores do Allianz Parque. Ao que tudo indica, a diretoria do Palmeiras não trará mais nenhum reforço para o técnico Abel Ferreira. Pensando aí no segundo semestre de 2022. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e vou trazer também ainda no vídeo de hoje uma resposta, ou melhor, um recado simples aí aos torcedores do Atlético Paranaense. Mas antes disso, deixa eu só pedir o seu apoio aqui ao canal Jornalismo Alviverde. Nós somos parceiros da 1xbet. Se você curte a aposta esportiva ou ao menos quer ajudar aqui o canal Jornalismo Alviverde, eu vou deixar aqui na descrição um link da 1xbet para você ir lá e se cadastrar com o nosso link. Assim você ajuda o canal. E se você curte a aposta esportiva, eu vou deixar aqui também o código JORNALVERDE. Para você fazer lá as suas apostas. Terá depósito em dobro, odds excelentes e muitos benefícios usando aí o código JORNALVERDE. Conto aí com a sua força aqui para o canal Jornalismo Alviverde. Tá certo? Família, o negócio é o seguinte. Ao que tudo indica, a diretoria do Palmeiras não irá contratar mais reforços para a temporada de 2022. Muita gente sonhou aí com a possibilidade de contratar o Claudinho, até mesmo o Dela Cruz lá do River Plate. E teve gente que até sonhou aí com a possibilidade de Rames Rodrigues. E outros nomes circularam por aí. Mas a diretoria do Palmeiras não pensa em trazer reforços. A não ser que apareça aquela oportunidade de negócio que a gente sabe que a diretoria do Palmeiras adora, né? Jogadores jovens, com potencial técnico, potencial financeiro, enfim. Caso contrário, esse é o elenco que o técnico Abel Ferreira terá até o final da temporada de 2022. Infelizmente, a gente viu em alguns jogos aí, principalmente nas últimas rodadas, o quanto a necessidade de um elenco um pouco mais robusto faz a diferença, né? O Palmeiras precisou aí de elenco nos últimos jogos e não conseguiu. E não conseguiu apresentar o mesmo desempenho de futebol. Então, eu até fiz algumas anotações aqui sobre as janelas de transferência do Palmeiras. Na janela de transferência do primeiro semestre, que foi aí do dia 19 de janeiro até o dia 12 de abril, o Palmeiras trouxe os seguintes reforços. Marcelo Lomba para o gol, Murilo para a defesa, Jailson aí como volante, a Tuesta também, atuando aí como volante, e o nosso centroavante, Rafael Navarro. Desses reforços, vou passar aqui a minha opinião. Marcelo Lomba, um bom reforço, para ser aí o reserva imediato do Everton, legal, bacana. Murilo, chegou muito bem, assumiu a titularidade e hoje é inquestionável aí como dupla de zaga de Gustavo Gomes. Apesar do Palmeiras ter levado muitos gols aí nas últimas rodadas, essa dupla de zaga no momento segue inquestionável. Já a Ilson, que chegou bem, se machucou e até agora o Palmeiras não trouxe nenhum substituto. A Tuesta, que chegou com uma expectativa muito grande e até agora não apresentou o seu futebol. E o Rafael Navarro, que a gente sabe muito bem como tem sido aí as apresentações de Rafael Navarro. E aí, para a temporada, para o segundo semestre da janela de transferências, que abre agora no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto, o Palmeiras contratou até agora Miguel Merentiel, jogador que veio do Defensa e Justiça, atacante, e o centroavante, Flaco Lopes, que veio do Lanús. Essas foram as únicas contratações. A minha expectativa para esses jogadores é muito grande. Espero que eles possam render realmente com a camisa do Palmeiras. Mas qual a certeza de fato? Estamos depositando, talvez, uma esperança muito grande em jogadores que a gente não sabe ainda se vão de fato render com a camisa do Palmeiras. Eu adoraria e esperava muito que a diretoria do Palmeiras pudesse contratar para essa janela de transferências agora pelo menos mais dois reforços. Na minha opinião, juntamente aqui com o Merentiel e o Flaco Lopes, eu esperaria que a diretoria do Palmeiras pudesse trazer pelo menos mais um meia, porque hoje nós temos Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. E no jogo em que a gente não puder contar com esses dois jogadores, de repente um machuca, o outro está suspenso, e aí? Quem vai jogar no nosso meio de campo? Quem vai substituir esses jogadores? E eu gostaria também da contratação de um volante para substituir o Jailson, que se machucou e até agora a diretoria não trouxe nenhum reforço. Mas, ao que tudo indica, as contratações para esta janela de transferências vão parar mesmo em Merentiel e Flaco Lopes. O que é um risco, diretoria do Palmeiras? É um risco porque a temporada está muito intensa, a temporada está desgastante, o Palmeiras iniciou a sua preparação no início de janeiro, pensando no Mundial de Clubes, tem sido intenso desde então, mas é um risco. É um risco porque daqui para o final da temporada, que se encerra antes, se encerra em novembro por conta da Copa do Mundo, o desgaste será muito maior, porque teremos decisões de Libertadores, decisões de Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro a gente sabe o ritmo que é. Ou seja, não trazer mais reforços na janela de transferência, na minha opinião, é um erro. E eu quero saber a sua opinião também, torcedor do Palmeiras. O que você acha dessa decisão da diretoria em não contratar mais reforços para a janela de transferências atual? E vou ficar na torcida para que surja aí aquela oportunidade de negócio realmente, porque caso contrário, eu acho que o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, terá dificuldades aí, porque a gente sabe que, tá claro, tem os garotos da base que estão chegando, merecem oportunidade, mas não adianta jogar determinadas responsabilidades assim nas costas de jogadores da base que estão subindo agora, estão, né, criando ali a, 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 se ambientando ao time profissional. Então, na minha opinião, se não trouxer mais reforços, é realmente um erro da diretoria do Palmeiras. O que você acha? Deixa aí nos comentários. E rapidamente, ó, um recadinho aqui para a torcida do Atlético Paranaense. Muita gente veio aqui, ei, e aí, babaca, e aí, tonto, não sei o quê, fala agora. Só porque eu pedi para o Abel Ferreira para que o Palmeiras pudesse atropelar o Atlético Paranaense. Primeiro, pessoal, para quem veio aqui, é, tem que, é, esse rancor no seu coração e não sei o quê. Gente, só no futebol, viu, só no futebol. Somos todos brasileiros, somos todos torcedores, apaixonados por futebol. Eu sou apaixonado por esse escudo aqui, você é apaixonado pelo escudo do Atlético Paranaense. Tá tudo certo. É no futebol, dentro das quatro linhas ali, tá certo? E, ó, a vitória que vocês conseguiram no Allianz Parque é histórica, viu? Vale pegar essa vitória ali, um pôster, criar um quadro, colocar na sala de troféus do Atlético Paranaense. Porque, ó, no atual momento do Palmeiras tem sido muito difícil ir lá e arrancar ponto do Palmeiras dentro do Allianz Parque, hein? Então, os poucos que conseguem essa proeza no atual momento do Palmeiras devem colocar num quadro essa vitória. Parabéns pela vitória que vocês conseguiram. Não vou dizer que meu time amassou, que não sei o quê, porque não adianta nada chutar 50 bolas e 30 na arquibancada, 20 na bandeirinha de escanteio, 30 na placa de publicidade, tem que chutar no gol. E o Palmeiras não fez. Parabéns aí ao Atlético Paranaense pela vitória. Mas, ó, só lembrando uma coisinha pra vocês aqui. São 64 jogos na história desse confronto entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Ó, 32 vitórias do Palmeiras. 20 empates e 12 derrotas. Ou seja, 12 vitórias do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. O Palmeiras marcou 93 gols no Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense marcou 63 gols no Palmeiras. Então, assim, como mandante lá no Allianz Parque, onde vocês ganharam no sábado, são 30 jogos, 20 vitórias do Palmeiras, 6 empates e só 4 derrotas. Ou seja, reforço, a vitória que vocês conquistaram no sábado é vitória histórica. É pra ficar em um quadro aí na casa de vocês, lá na Arena da Baixada, pra comemorar realmente. Gente, sobre grandeza, o Palmeiras é o tricampeão da América. Deca campeão brasileiro. Quatro títulos de Copa do Brasil. É. O Atlético, acho que ainda chega lá, um dia, quem sabe. Mas hoje, o Atlético Paranaense tem dois títulos de Sul-Americana, um título brasileiro, uma Copa do Brasil e um brasileiro da Série B. Nós temos dois brasileiros da Série B. Mas é isso. Obrigado a todos que vieram aqui comentar, que deixaram aí o seu xingamento, a sua crítica e até mesmo o seu sarro, tudo vale. Mas lembrando, pessoal, lembrando aos torcedores do Atlético Paranaense, tudo dentro das quatro linhas, tá tudo certo. Vale tirar um sarro, vale a brincadeira e é isso que é o legal do futebol, tá certo? Tamo junto e, ó, eu torço muito pra que o Felipão, o nosso mestre Felipão, possa fazer um grande trabalho aí com o Atlético Paranaense. E quem sabe a gente não se encontra aí na Copa Libertadores e a gente pode fazer esse tiratema aí. Voltar a conversar, hein? Tá certo? Pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha aí com toda a família Palmeiras. E é claro, né, não esqueça de se inscrever aqui no canal Jornalismo Alve Verde, ajuda demais aqui o canal e dá aquela força legal aqui pra gente. Ah, e deixa o seu comentário aí também, o que você acha aí sobre a janela de transferências e também sobre esse confronto aí Palmeiras e Atlético Paranaense, tá certo? Tamo junto e é como eu sempre digo, família Palmeiras, avante palestra! Tchau!